Vamos ter, é Zlobin que sobe à baliza norte do Estádio da Luz, era um clássico com o Paulo Lopes, agora foi Ivan Zlobin a fazer este momento e a estar aqui em frente aos adeptos. Vamos falar com o Ruben Dias. Ruben, qual é o significado deste momento? Ah, significa tudo, muito trabalho e chegar aqui a recompensa é tudo, é tudo o que nós queremos. Isto é uma época de sonho, não é? Sem dúvida que sim, qualquer época que termine com isto é uma época de sonho e por isso estamos muito felizes. Ruben, como é que foi marcar também golos, fechar aqui com a equipa principal? O que importa é o título, não é? Os golos, cada um fez os golos que tinha que fazer, o que importa é agora estamos a fechar todos. Como é que vai ser no Marquês? O Marquês, como é que vai ser? Calma, 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 calma. Calma porque tem que ajudar aqui Ivan Zlobin que está também na baliza. Vamos ver o Paulo Lopes, o Paulo Lopes, a Ivan Zlobin, ao estilo de Paulo Lopes, foi uma tradição do antigo guarda-redes do Benfica, agora segue-se com o Zlobin, que foi treinado por Paulo Lopes também na equipa B. Já vimos também a lambreta, não há ilícita.